Te quero, bem mais que um perdido a se encontrar Bem mais que um grão de areia, espero o mar Bem mais que a noite, espero o dia clarear Te amo, mesmo passando lutas e provações Ainda que eu sofra humilhações Eu mais me apego e confio em Ti Espírito, vem sobre a minha vida, meu Senhor Te quero mais que tudo, Salvador Te amo, Te amo Senhor Jesus Tu és a água limpa, vem jogar em mim Tu és a rocha firme, quero estar em Ti Te quero, Te quero, meu Senhor Te quero, bem mais que um perdido a se encontrar Bem mais que um grão de areia, espero o mar Bem mais que a noite, espero o dia clarear Te amo, mesmo passando lutas e provações Ainda que eu sofra humilhações Eu mais me apego e confio em Ti Espírito 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 Vem sobre a minha vida, meu Senhor Te quero, mais que tudo, Salvador Te amo, Te amo, Senhor Te amo, Te amo, Senhor Senhor Jesus Tu és a água limpa, vem jogar em mim Tu és a rocha firme, quero estar em Ti Te quero, Te quero, meu Senhor Espírito, vem sobre a minha vida, meu Senhor Te quero mais que tudo, ó Salvador Te amo, Te amo, Senhor Jesus Tu és a água limpa, vem jorrar em mim Tu és a rocha firme, quero estar em Ti Te quero, Te quero, meu Senhor